Música Amanhã, dia 24 de junho, é dia do Padroeiro de União da Vitória, o Sagrado Coração de Jesus, um feriado facultativo do município. A Prefeitura e demais secretarias municipais, órgãos e autarquias estarão fechadas, sendo mantida apenas em funcionamento serviços essenciais, como a UPA, coleta de lixo, transporte público e o plantão da assistência social pelo número 98884-2323. Este feriado é facultativo, conforme as leis 4.272 de 2013 e 4.514 de 2015. Débora Seder, para o Canal 4.